Você já pesquisou sobre trabalho freela, identificou alguns pontos positivos, percebeu os desafios desse tipo de profissão, mas ainda está em dúvida se a carreira freela é uma opção boa para você? Se esse for o seu caso, então você chegou ao lugar certo. No vídeo de hoje eu vou trazer três questões essenciais sobre o trabalho freelancer que podem te ajudar a entender se esse tipo de carreira combina com a sua personalidade e com as suas necessidades. Então, vem comigo! Oi, eu sou a Bruna e uma das coisas que eu mais percebo entre as pessoas que consideram trabalhar como freelas é que muitas vezes elas focam somente em alguns aspectos desse tipo de trabalho, normalmente os aspectos positivos. E aí, enquanto eu preparava um conteúdo lá para o blog, para o Guia do Freela, que falava sobre os mitos do trabalho freelancer, eu me lembrei de uma parte do meu ebook que fala justamente sobre isso. Para quem não sabe, eu tenho um ebook chamado Como Começar um Negócio Freelance, que eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer e adquirir o seu. Muito bem, logo no começo desse ebook, eu já proponho uma reflexão para o leitor. Será que a carreira freela é mesmo para você? Para ter a resposta definitiva, a pessoa precisa refletir apenas sobre três perguntas. E se a resposta for não para todas essas três questões, então você pode deixar de lado essa ideia de trabalhar como freelancer. No ebook, eu não destrincho as questões, eu apenas apresento elas de uma forma um pouco mais fluida e direta. Então, resolvi transformar essa partezinha do ebook em vídeo, para ajudar quem tem vontade de ser freela, mas não se sente 100% seguro da decisão. E quais são essas questões? Bom, a primeira das três perguntas que eu vou fazer para você, e eu quero que você responda com sinceridade, é Você consegue lidar com uma carga de trabalho variável? Imagina a seguinte situação. Em uma semana específica do mês, você está com a sua agenda cheia. Todos os dias você precisa acordar mais cedo e trabalhar até tarde para conseguir fazer as entregas dentro do prazo. Porém, na semana seguinte, com todos os projetos entregues, você se vê sem nada para fazer. Os seus clientes não enviaram demandas novas, você não conseguiu pegar nenhum projeto em site freela, tudo está na maior calmaria. Como você se sentiria? Você conseguiria administrar o seu tempo para ter fases de alta produtividade e fases em que tudo está muito parado? Ou você se sentiria muito ansioso se de repente a sua agenda esvaziasse e você se visse sem nenhum projeto para fazer? Pois é, lidar com uma carga de trabalho tão variável é um dos maiores desafios dos freelas. E por mais que isso seja algo que você pode se adaptar e você pode aprender a lidar com a situação, existem pessoas que simplesmente não gostam dessa instabilidade. Vou dar um exemplo meu. Eu sempre tento marcar consultas médicas com uma certa antecedência para eu ter tempo de me organizar. Porém, na semana passada eu peguei alguns projetos novos e tinha consultas agendadas há meses que eu precisava ir. O resultado é que meu horário ficou todo bagunçado, eu tive que trabalhar mais do que o normal e na semana seguinte a minha agenda estava cheia, então eu nem tive tempo de me recuperar da bagunça que foi. Por isso, seja sincero, você consegue ficar bem com a instabilidade de projetos e de rotina? Se você está pelo menos disposto a tentar lidar com isso, então pode colocar sim para essa questão. Agora, se esse cenário parece um pesadelo para você, coloque não. A segunda pergunta também tem a ver com instabilidade. Você consegue lidar com a incerteza financeira de não saber o quanto você vai ganhar mês após mês? Como você já deve saber, um freelancer atua sem um vínculo fixo com o cliente. Dessa forma, assim como o número de demandas pode variar, a quantia que você recebe todo mês também pode ser bem diferente. Em meses muito bons, você pode ganhar muito dinheiro, mais até do que pessoas da mesma área profissional que você ganham em emprego CLT. Agora, em meses ruins, em que a procura pelo seu trabalho foi baixa, você pode acabar se sentindo desesperado com a ideia de ficar sem dinheiro. Especialmente se você não tiver um bom planejamento financeiro. É importante que você saiba que existem maneiras de lidar com essa incerteza financeira para não deixar a ansiedade e o estresse tomar conta do seu dia a dia. Além de ter ferramentas de controle do quanto você ganha, do quanto você gasta, desde planilhas até aplicativos, você pode se organizar para juntar economias ou mesmo criar um padrão de uso do seu dinheiro todo mês. Porque daí assim, você sempre sabe qual é o mínimo que você tem que ter para se manter num mês mais fraco de trabalho. Por exemplo, uma das coisas que eu faço é que eu nunca gasto no mês o que eu recebo naquele mês. Ou seja, o que eu estou ganhando nos projetos de junho, eu só vou usar no mês de julho. Isso também me ajuda a medir até a metade do mês se eu preciso correr atrás de mais projetos novos para ficar com um pouquinho mais de folga ou se aquele mês já está bem resolvido. Outra coisa que eu faço é manter uma reserva de emergência, que no meu caso é uma poupança mesmo, salvando uma porcentagem dos meus ganhos todo mês. Assim, se eu precisar de uma cobertura por um mês ou por dois meses, eu tenho mais segurança e tranquilidade. Então assim, tem como você se planejar e viver com uma certa tranquilidade sendo frila, mesmo com essa característica de instabilidade financeira. Mas é aí que está a questão que você precisa responder. Você está disposto a lidar com isso? Ou você acha que não sabendo quanto você vai ganhar todo mês, a sua ansiedade vai estar lá no topo? Pensa aí sim ou não para você se sentir bem com essa instabilidade. Antes de te contar a terceira e última pergunta, deixa só eu te lembrar de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você tem um amigo que também está pensando em virar frila, compartilha com essa pessoa esse vídeo aqui, porque com certeza vai ajudar. E claro, toda essa interação também colabora para o meu canal. Dito isso, a terceira pergunta é Você está disposto a prospectar clientes e receber algumas negativas pelo caminho? Porque assim, você como freelancer vai precisar prospectar clientes. Seja em redes sociais, em sites frilas, em negócios físicos da sua cidade, alguma ação para divulgar e oferecer o que você faz, você vai precisar tomar. Muita gente não gosta nem em pensar na ideia de ter que prospectar de vender o seu peixe. Mas a verdade é que essa é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada. Ou seja, você pode sim trabalhar esse aspecto na sua personalidade, nas suas habilidades e acabar se desenvolvendo e tendo bons resultados. O que você não pode é pensar que em algum momento você vai conseguir parar de vender o que você mesmo faz. Por mais que você consiga clientes fixos, que tem uma demanda garantida todo mês, um frila sempre trabalha por projeto. Eventualmente, esse cliente fixo vai concluir o projeto que está fazendo com você, o que vai abrir espaço para novas demandas na sua agenda. E é aí que você vai precisar prospectar novamente. Outro ponto importante dessa história de prospectar é que toda vez que você tentar vender alguma coisa, você vai ter mais respostas negativas do que positivas. E isso é normal. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de sites, a Pixel Perfect, e boa parte das mensagens de prospecção que a gente envia não converte em projeto fechado. Faz parte do jogo. Mas o fato é que tem muita gente que não consegue lidar com essas negativas todas. Especialmente quando vem muitos nãos na sequência. Inclusive, é por isso que eu sempre sugiro que você se planeje para começar a trabalhar como freelancer tendo um trabalho CLT antes. Porque aí, se tiver muitos não logo no começo, você não vai se sentir tão afetado e desesperado sem ter uma fonte de renda. Então, essa última pergunta tem dois pontos que você precisa analisar. Primeiro, você está disposto a prospectar novos clientes com alguma frequência? E segundo, você consegue lidar com receber várias respostas negativas em sequência? Sim ou não? Muito bem. E o resultado dessas perguntas? Se você respondeu não para essas três perguntas, sinto te dizer que a carreira frila não é uma boa opção para você. Agora, se você preencheu pelo menos um sim nessas três perguntas, pode dar a chance de testar esse tipo de trabalho. Inclusive, você pode considerar os itens que você respondeu como não nessas três perguntas como coisas que você poderia ficar mais atento para encontrar soluções ou saídas diferentes que podem te ajudar em cenários semelhantes. O mais importante é você saber que pode superar esses desafios. Então, se você entender isso, quiser trabalhar nas coisas que você ficou meio em dúvida e pelo menos dar uma chance para o trabalho frila com a mente aberta, sabendo dos desafios que essa profissão traz, então pode ser uma boa opção para você. E ó, se você acabar tomando a decisão de ser freelancer, não esquece de conferir a playlist que eu vou deixar aqui no cantinho linkada e no box de descrição, que é uma playlist completa com dicas para quem quer começar a ser freelancer. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você descobrir se quer seguir uma carreira frila ou não. Muito obrigada por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!